Olá gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira Olha gente TV Vaqueira aqui para o Salgueiro no meu Pernambuco Dando uma voltinha, trazendo algumas imagens aí para todos vocês Que estão sempre acompanhando o nosso trabalho Estamos aqui, o Salgueiro circulando Vamos passar aqui bem pertinho da Catedral de Santo Antônio Aqui é o centro, o centro da cidade de Salgueiro Vamos passar aqui bem do lado Bem do lado aqui da Catedral de Santo Antônio Aqui é a igreja E tem os passarinhos cantando Aqui na TV Vaqueira mostrando um pouquinho da nossa cidade aí para todos vocês Começando o dia A gente está bem na madrugada, né? Mostrando um pouquinho do nosso sertão Deixa eu só mostrar aqui a vocês a igreja de frente A Catedral de Santo Antônio A Catedral de Santo Antônio aqui em Salgueiro Mostrando um pouquinho para todos vocês que estão sempre acompanhando Gostam de ver a nossa cidade Cidade de Salgueiro, que tem um pouco mais de 62 mil habitantes Olha, estamos passando bem aqui de frente do Lazac O Lazac fica aqui do lado Laboratório Lazac, que é parceiro nosso Fica aqui do lado Então é isso Aqui na frente é o estádio O estádio do Salgueiro E vamos em frente A TV Vaqueira mostrando um pouquinho Do nosso sertão aí para todos Aqui é a biblioteca municipal Então é isso, gente Aquele abraço direto de Salgueiro No meu Pernambuco No meu Pernambuco